Juninho, esse ano, né, foi, houve uma, está havendo ainda uma comemoração com relação aos 80 anos do Divinópolis Clube. Tiveram muitas ações, ainda continua tendo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, não só o evento em si, mas a importância que é o Divinópolis Clube para o contexto da cidade. Fique à vontade. Geraldo, o Divinópolis Clube, como você bem diz, nós completamos 80 anos este ano e resolvemos renovar bastante coisa dentro do clube. Uma delas é trazer mais eventos para o clube. Esse evento que nós fizemos agora, da festa comemoração, foi um sucesso absoluto. Para você ter ideia, em menos de um mês vendemos mais de 100 cotas. E tanto que o Divinópolis Clube agora só resta mais 300 cotas. Vendido essas 300 cotas, o Divinópolis Clube não terá mais cota para ser vendida. Você só conseguirá comprar na mão de terceiros. E estamos com bastante projeto para este ano, né? Agora, de 1º de setembro, vamos inaugurar a sauna nova do clube. Então, agora teremos duas saunas masculinas dentro de novos clubes. Estamos abrindo agora também... Agora, de 1º de setembro, Geraldo, vamos inaugurar a nova sauna de novos clubes. Teremos duas saunas funcionando a todo vapor dentro de novos clubes. O clube agora está abrindo nas segundas-feiras também. Então, agora a gente abre de segunda a segunda-feira. E no mais tardado, daqui 10 dias, começaremos o novo restaurante de novos clubes, que será referência na cidade e a nova academia. Então, para este ano, vamos fechar até dezembro com bastante obra nova. E já começar janeiro com o nosso parque aquático. Que já estamos terminando o projeto também. Para o ano que vem, fazemos a portaria nova. E o projeto do sucesso, que eu tenho certeza, será o parque aquático infantil. Já temos, até para 2020, para você ter ideia, para o associado de novos clubes saber, já temos todo o projeto para o ano de 2020 e 2021, onde dobraremos o tamanho de novos clubes, Geraldo. Em 2020, faremos duas piscinas, mais cinco quadras de tênis, três campos de futebol e duas quadras de peteca. Então, o clube, nos próximos quatro anos, terá o seu tamanho dobrado. E tudo vai dar certo, porque estamos com a equipe trabalhando dia e noite, pensando no associado de novos clubes. Então, quer dizer que nos próximos anos, Divinópolis Clube vai virar um canteiro de obras? É, já está virando. O Divinópolis Clube já é referência na cidade, referência no estado de Minas. E tenho certeza que daqui a quatro anos, não terá clube que chegue perto de nós, aqui no Centro-Oeste Mineiro. Hoje em dia, não temos o parque aquático adulto ainda. Que nosso próximo projeto para 2021 é começar o parque aquático adulto. E com isso, pessoal, a gente convida todo mundo a vir para o Divinópolis Clube, porque estamos com as últimas cotas à venda.